Fala aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Jurassic World, o jogo, e hoje gente, aqui no jogo, olha só, temos o chefão que todos estavam esperando, o grande Kraken 18 galera, e sim, a gente vai enfrentar ele, mas não agora, lembrando que vai ser uma batalha com aquáticos e isso é novidade pra gente, tá? Mas aguenta aí galera, que a gente tem coisas mais interessantes pra ver antes do Kraken, tá? Vai por mim véi, acredita aí hein? Então é o seguinte pessoal, primeira coisa, eu posso acelerar aqui finalmente os nossos Almoxes depois aí de quase 7 dias incubando esse cara, que loucura né? E, olha só velho, eu estou com exatamente 3 Almoxes, teve um inscrito aí que colocou nos comentários, gente, o valor que eu ia gastar pra levar esses aqui no nível 40, então muito obrigado, eu tô sem comida de novo, não é possível! Mano, todo vídeo eu tô sem comida, mas aguenta aí, aguenta aí que tem comida aqui na fábrica, não é possível né? Aí, beleza, tem pouca, mas tem, tá? Então muito obrigado aí a todos vocês que me ajudam aqui também, fazendo cálculos de quanto de DNA que a gente gastaria pra levar tal Dino no nível 40, e é nóis, beleza? Beleza então gente, vamos fazer o seguinte ó, eu não vou levar esses Almoxes hoje pro nível 40, porque eu tenho um outro objetivo, mas antes disso, eu só deixo eu cumprir esse objetivo desse cara aqui, que é o Dr. Wu Que ele pediu pra eu ter 10 museus holográficos, velho, é muita coisa né doutor? Pera aí, ainda faltam dois, mais um, fechou, é isso aí, missão concluída, estamos aí rumo ao nível 83, e vamos ver qual é a próxima bucha né? Alimente 15 Pterossauros, difícil velho, tem uma espécie de Zungaripteiros no nível 35 ou mais, bom, esse aqui vai pro nível 30? Cara, eu vou fazer esse objetivo já, não vou, vou deixar aqui bem de boa, dá pra acelerar porque é barato, então vai, mas como eu estava dizendo gente, esse negócio de alimentar voador aí não é tão fácil assim não tá? E tem alguém querendo fugir, ah mano me ajuda aí cara, pera aí, pera aí, hum galera ferrou, ele vai ir pro nível 30 ainda tá? Esse que é o ponto negativo da gente tá fazendo alguns híbridos agora gente, porque tem umas missões que pedem aí alguns dinos nível 35 ou mais, 40, então eu acabo perdendo essa oportunidade tendo que incubar outros, mas é a vida né? Então vamos lá ó, antes da gente fazer a batalha com o Kraken galera, a gente vai fazer um híbrido, aê, é isso aí, por isso que nós estamos aqui com o Giganotossauro, tá? E outra coisa, deixa eu falar, cara, esses desafios que eu faço aí pra vocês adivinharem os dinos gente, cara, vocês sabem tudo velho, eu vou começar a fazer agora com aquático e cenozoico, aí eu quero ver quem vai acertar, no final do vídeo eu faço então, beleza? Beleza? Assiste até o fim. E hoje tem pacote ouro puro normal né, então fica ligado, assiste até o fim e não esquece de ativar o sino pra você não perder mais nenhum episódio aqui, beleza? Beleza? Ah, falei demais velho, olha o Giga aí gente, caramba, é a primeira vez que eu vejo este Giga, pera aí, olha que bonito, cara, ele é bem vermelhão ó, é o Giganotossauro nível 40 né, e olha só gente, pera aí, aliás nível 40 ele vai estar agora. Cara, ele é muito fraquinho galera, ele é um raro né, então, coitado, enfim, vamos ver alguns fatos sobre o Giga, você sabia que o Giganotossauro é um dos maiores carnívoros terrestres conhecidos? Sim, beleza, ah, eu posso pegar carne aqui também né, mas é pouco, Giganotossauro significa lagarto gigante do sul, ele vivia onde hoje é a Argentina, há mais ou menos 97 milhões de anos, caraca velho, legal. O Giganotossauro é um dos modelos genéticos usados na criação do imponente Indominus Rex, hum, só poderia ser né? E por fim, não menos importante, a mordida do Giganotossauro é 3 vezes mais fraca do que a do Tiranossauro, ainda assim ele poderia facilmente te rasgar no meio. Obrigado por avisar, quando eu ver um Giga na rua eu vou atravessar a rua. Enfim galera, que doideira, oh, eu posso melhorar, o que eu posso melhorar, vem que eu não vi? Isso aqui? Não, peraí, ah, é 200 pra melhorar? Cara, isso aqui é essencial velho, porque isso aqui dá comida pra nós, eu vou melhorar tá? Vamos acelerar, ele fazia 150 mil carnes por dia, agora faz 225 mil, uau, muito bom, agora eu preciso melhorar. Ah, dá pra melhorar, caraca, minha dinograna tá indo hein? Vai, beleza, produção de SDNA aumentada pra 10, muito bom, e por enquanto é isso. Mas como eu estava dizendo gente, eu upei o Giga pro nível 40 e eu upei aqui em off também o nosso grande euplocéfalo para o nível 40. Isso aqui é um herbívoro, que não é tão forte assim gente, não. Então, faz sentido a gente fazer esse híbrido que é o Giganocéfalo? Faz, porque no nível 40 ele fica bem bom né gente, então... Bora galera, é o herbívoro, é o híbrido de hoje, vamos lá. Deixa o seu like aí se você gosta de híbridos, fusão instantânea. Tem mais um dino querendo fugir velho, que é isso. Foi, Giganocéfalo. Eita nóis, cara, peraí, vou colocar você aqui mesmo. E galera, vamos ver ele aqui ó, no nível 1 ele já tá mais ou menos equivalente ao próprio Giganotossauro aqui em questão de vida e dano tá? É bem legal, e o bom é que ele, se eu não me engano, ele é um híbrido super raro né? Alguma coisa assim. Cara, vamos tentar levar ele até o nível 10, será que eu tenho comida suficiente? Ó, foi. Já ficou bom gente, já ficou bom né? Ou mais um meninho, mais um meninho. Olha aí, bonitão velho. Caraca, ele é um Giga com a crosta de barata aí do Giganocéfalo. Que doideira. Lembrando que ele também faz um super híbrido gente, que é o Giganocéfalo, Giga Céfalo né? Esse é... Brabo hein? Quanto é que custa? 8 mil de DNA. É mais ou menos o preço do Stegoceratopo. Mas o Stegoceratopo, eu acho que é um pouquinho mais forte. Deixa eu ver. São bem parecidos né? Então... É. É. São parecidos. O Stegoceratopo eu acho que... Não, ele é caro também. Ele vai o Stegossauro que é um pouquinho caro. Enfim. Pessoal, vamos dar uma surra nesse Kraken hein? Então, bora. Então, bora. Vamos lá hein? Mas antes eu queria ver se eu conseguia fazer essa missão gente. Mas eu acho que vai ser meio chatinho de fazer isso velho. Porque eu não tenho nenhum voador que eu possa alimentar ó. Nem a Zalanca. Coitada da Zalanca aqui ó. Rapaz, eu me lasquei. Mas beleza gente, eu vou deixar pra fazer depois isso aí. E é isso aí mano. Não tem o que fazer né? Bora lá então gente. Lembrando, se você participar desse evento. Você vai ganhar esse pacote aqui com a estátua do Kraken. Que é bem legal, é boa. E também mais algumas coisinhas aí que valem muito a pena. Eu vou jogar gente. Olha, eu tenho o Megalodonte no nível 30. Que orgulho né? Mas como ele é da classe dos... Se não me engano de caverna. Eu tenho que usar aquáticos de superfície gente. Então, cara. Nesse caso o Megalodonte entra. Só que eu vou deixar ele por último tá? Muito bom. Só vai. Tô pegando vantagem nas três criaturas. Olha o Kraken aí meus amigos. Caramba. Tá. O Inossauro gente. Eu vou usar ele meio que como um escudo. Pra gente poder... Ganhar mais pontos com ele né? Pontos de vantagem. Acumula. O Kraken não está de brincadeira. Ele não quis defender. Cara, o Kraken no nível 1 já é muito forte né? Que coisa. Eu vou defender porque eu sei que ele vai defender. Aí. Deu boa. Seis pontos. Eu acho que agora ele vai me atacar, ô safado hein? Vamos ver. Não matou meu querido. Só que você se lascou agora hein? Vou matar ele e vou guardar quatro pontos ainda ó. Nossa senhora gente. Animal hein? Uh! E aí Krakenzão? Só vem parceiro. Beleza. Galera, mesma coisa. Ataca com quatro, acumula quatro. Vamos que vamos. Consegui dar um bom dano nele. Eu acho que a gente vai até o nível quatro mais ou menos. Por aí. Ele vai gastar tudo aqui ó. Cinco ele gastou quase tudo. Tá com um ponto aí. Beleza. Tilosauro. Vamos lá. Tilosauro já tem muito mais dano gente. Então. Sim, ele é muito bom. Vou dar mais um ataque aqui. Boa. Perfeito. E muito provavelmente agora ele até consiga matar o Tilosauro gente. Mas a gente tem duas alternativas agora. Pera aí. Vamos ver o que ele vai fazer. Matou? Matou. A gente tem duas alternativas galera. A primeira é. Usar todo o nosso poder de fogo e atacar ele com tudo. Para a gente gerar dano. Ou tentar matar esse cara. Deixa eu ver ó. Aqui eu já mataria. Eu acumulo com as defesas e parto para mais um. Eu vou fazer... Não. Vou atacar com tudo. Vai. Dane-se. Adeus. Megalodon é muito lindo né gente. Olha isso. Nível 30. Vixe. É agora acho que não rola mais hein. Se ele for bem esperto ele me ataca. Nossa. Tá com... É. Atacou com 7 velho. Incrível. Olha o bichão aí. Jogou a tinta na nossa cara. Que doideira. Mas bom gente. Beleza. Ó. O que importa é isso. 24 mil de dano. Na real. Nem foi um dano tão bom assim tá gente. Ó. A gente ganhou aqui algumas coisinhas em DNA. O que é excelente tá. E como eu sempre falo galera. Isso aqui. Vale muito. A fazer ó. Realize 4 ataques de 7 pontos galera. Isso aqui é muito bom. 400 de DNA. Cause mil de dano. Eu vou fazer mais uma vez o desafio. Só que dessa vez ó. Eu vou com o Hortocanto. Eu vou com o Hortocone gigante. E vou reviver quem tem mais dano galera. Que é o Tilosauro. Vamos lá. Bora. Isso por quê? Porque eu quero dar mais de mil de dano. Vou conseguir com certeza. Porque mil de dano é muito fácil tá. E a explicação por trás do Hortocanto gente. É porque é o que tem mais vida. Mais barato que eu tenho pra usar lá né. Mais barato não né. Que se eu fosse usar os de superfície. Eu teria que revivê-los. Não vale a pena nesse caso tá. Muito bem. Só que o problema é o seguinte. Agora ele já começa no nível 4. Então eu. Traduzindo o rolê. A gente já começa se lascando né. Aê. Perfeito. Muito bom. Vamos ver o que ele faz. Na próxima eu já começo a atacar ele. Espertinho. Tá acumulando pontos né. Pior que se fosse pra eu matar ele galera. Teria que dar pelo menos mais uns 2 ataques aí ó. Quer ver? É. Mais um ataque eu derrubaria ele. Mas foi ótimo. Foi muito bom. Conseguimos ali deixar ele com um mico de vida. E obrigamos ele a gastar muito. O que é sensacional. Porque agora ó. Eu uso um. Já causei mais de mil de dano? Acho que sim né. Defendo 3 e ataco com 4. Ih. Droga. Bom ele não vai me matar. Ainda tem a chance aí de derrotar esse né. Caraca velho. Pera. Vamos deixar pro próximo lá então. Pra atacar com tudo. Beleza. E aí craquim. E aí maluco. É. Gastou todos os pontos gente. Joia porque daí eu consigo matar ele aqui com folga tá. Tilosauro é muito forte gente. Nível 10 só. Caraca. Foi. A mordida é insana do Tilosauro. Ih. Foi rabado. 17 mil de dano é muita coisa velho. Cara ele ainda volta pro nível 6 ó. Que abusado. Só que agora não tem nem como né. Fazer o que? Craquim. Você é invencível. Mas a gente deu uma surra em você hein. Seja honesto rapaz. Galera. Agora. É o seguinte. Vamos ver a gente ganhar mais um DNAzinho. Cara. Eu recomendo que vocês vão fazendo esse evento gente. Bem aos poucos. Tipo. Joga agora. Daí sei lá. No final do dia joga de novo. De manhã joga de novo. Porque daí aos poucos. Vocês vão ganhando muito DNA. Eu gosto desses eventos pela quantidade de DNA fácil que dá pra ganhar neles ó. Cause 3 mil de dano. É fácil. É muito fácil. Isso aqui também é fácil. E é um DNAzinho bom. Mas. Agora vem o desafio. Esse é o grande desafio. Quero saber quem é que vai acertar o nome desse cara gente. Aí. Olha. Esse vai ganhar coração triplo tá. Eu vou dar parabéns. Porque ó. É um aquático. Geralmente. Pelo menos eu não conheço muitos dos aquáticos gente. Apesar de achar eles sensacionais né. Mas. Esse aí é top. Não vou dar nenhuma dica. Escreve o nome dele. Que eu quero ver quem sabe hein. Olha bem pra carinha dele ó. Parece um golfinho. Mas enfim gente. Chegamos no segundo momento mais esperado nesse vídeo. Agora a gente vai abrir um pacotinho ouro puro. Como eu prometi pra vocês aí. Desde a última vez que eu gastei muito pontos de lealdade. Mas antes. Deixa eu ver se tem alguma oferta boa aqui. Com pontos de lealdade né. Às vezes aparecem alguns dinos legais por aqui. Que não é o caso de hoje. Mas tudo bem. Vamos lá galera. Cruzem os dedos. Vamos para o mercado. Não. É. Pacote de cartas né. Se eu não me engano. Aqui. Tem um pacote do prestossuco gente. Prestossuco é muito bom. Mas eu não tenho 20 mil. Dane-se. Eu posso ganhar o prestossuco aqui também né. Ó. Cara. Eu espero. A única coisa que eu quero gente. É que seja um voador. Ó. O herosauro seria excelente. Porque eu ainda não tenho ele. O pterodátilo eu não tenho. Eulâmbia eu não tenho. Tá escrito ali né. Não adquirido. Qualquer um desses aí que eu não tenho seria legal. Tá. Esse aqui cenozoico. Eu não faço muita questão. Então Nicolagreus queria também. Eu queria tudo. Bora gente. Foi. Aquele momento hein. Opa. Olha lá gente. Pelo narizinho. Eu acho que é uma eulâmbia. Será? Uou. Eulâmbia gente. Caraca. É um herbívoro. Vamos ver agora. Aguenta aí. Sensacional velho. Cara. Valeu muito a pena abrir esse pacote. Vamos chocar essa eulâmbia agora mesmo. Chocar não. Incubar né. Na verdade não é aqui que a gente vai. Cadê você eulâmbia. Galera. Nascimento instantâneo. Vai. Tô nem aí. Uau. Nossa gente. Que criatura insana velho. Eita. Ela é tipo os almoxes. Só que mais forte ainda velho. Muito mais forte. Caraca. Olha esse dano no nível 1. Meu Deus. Vai. Come muita carne. Caraca gente. 1.000 de vida e 400 de dano. Olha que lindo. Nossa. Me arrepiei demais. Que criatura épica. Seja muito bem vinda ao nosso parque. Uau. Nossa. Tô fascinado gente. Uma pena que eu não posso comprar ela né. Mas eu queria muito comprar ela. Enfim. Não esquece do like. Valeu. Tamo junto. Fui. É nóis.